O Cruzeiro, maioria nas arquibancadas, entra também com uma enorme vantagem em campo. A vitória por 5 a 0 no primeiro jogo da decisão. Apesar do placar, temos que ter bastante consistência e não podemos deixar que eles possam estragar o nosso título. O Atlético chega ao último jogo da final sem ter feito um gol sequer no Cruzeiro, nas outras duas vezes em que o Clássico foi disputado na temporada. E para comemorar o título do Mineiro no ano do centenário, precisa marcar seis. O time até que tenta. E mesmo quando o Cruzeiro bobeia, nem toda a velocidade de Danilinho e a tranquilidade de Marques dão resultado. Se o Atlético chega perto do gol de Fábio, o Cruzeiro, de Marcinho, também dá seus sustos em Juninho. Metade do jogo se vai e o título fica mais perto. Eu tomava o gol no primeiro tempo, que era importante. Isso depende do resultado. Agora é trabalho no segundo tempo, mas eu não tomo mais gol. O tempo continua passando e nada de gol. A cada minuto, o Cruzeiro fica mais tranquilo. E o Atlético, mais tenso. Renan não para de reclamar nem depois do cartão amarelo. E acaba levando o vermelho. Com um a mais, sobra espaço para Wagner cruzar e Marcelo Moreno mergulhar. Cruzeiro, um a zero. O Atlético perde a cabeça de vez. Danilinho e Charles se desentendem. Confusão dentro de campo. Oito minutos de paralisação e os dois jogadores fora, expulsos. O tempo que sobra, dá apenas para mais um desentendimento entre os rivais. E uma última tentativa de Marques. O Cruzeiro termina o campeonato com título e sem ter sofrido gols do Atlético. Cruzeiro, campeão mineiro de 2008. A gente conseguiu fazer as coisas certas. E Deus é justo, ele premiou a gente. Porque pelo esforço que a gente vem fazendo desde o começo de ano. A gente conseguiu fazer. Estou sem palavras, agora é tanta alegria. Graças a Deus, a gente está muito feliz. Esperamos que seja o primeiro desse ano. Profissionalmente, é o primeiro título. Muito satisfeito, muito contente. E estou querendo mais. É o primeiro título. Obrigado.